Existe um vulcão gigantesco no mar Mediterrâneo, perto da Itália. É sobre ele que nós iremos falar nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Como eu já disse em um vídeo anterior, a quantidade de vulcões no planeta é enorme. Ultrapassa 1.500 e o número de vulcões ativos diariamente também é muito grande. Como mostra o mapa do site vulcanodescover.com. No mapa, os cones laranjas são os vulcões com pequenas atividades. E os cones vermelhos são os que estão em erupção no dia de hoje, atualmente. Mas o perigo nem sempre são esses vulcões terrestres. Mas segundo os cientistas, o maior perigo vem dos vulcões subaquáticos. E se você ainda não sabia, eles são a maioria em nosso planeta. Existem tantos vulcões no mundo e no fundo dos oceanos que muitos ainda não foram identificados. Porém, um deles foi catalogado e é gigantesco. Estou falando do vulcão gigante no coração do Mediterrâneo, do qual se fala periodicamente na Itália. O vulcão Marsile, o maior vulcão submerso da Europa e do Mediterrâneo. Ele está localizado no Matirreno, entre Palermo e Nápoles. Cerca de 80 quilômetros ao norte da área onde estão localizadas as ilhas de Eólias e o arquipélago de Stromboli e Vulcano. A base desse enorme vulcão está localizada no fundo do Matirreno. Há uma profundidade de cerca de 3.400 metros, enquanto seu cume está localizado a cerca de 500 metros da superfície do mar. Se o vulcão tivesse emergido e estivesse ao nível do mar, ele atingiria 3.000 metros de altura. Tem uma estrutura alongada, medindo cerca de 70 quilômetros de comprimento e de 30 de largura, numa área de cerca de 2.100 quilômetros quadrados. Ele é composto por mais de 80 centros eruptivos menores. Este gigante subaquático não se encontra sozinho. No Matirreno, existem outros grandes vulcões subaquáticos, ainda pouco estudados. Entre estes, o Vavilove, o Magnag e o Palinuro. Todos esses são vulcões grandes, que ainda não tem muita coisa para falar sobre eles, segundo os cientistas. O Marsilio é um vulcão muito antigo, mas ainda ativo, que, portanto, é adicionado à lista de vulcões ativos presentes na Itália, junto com o Etna, Vesúvio, Campi, Flegrei, Vulcano e Lipari. As primeiras erupções datam de um milhão de anos atrás, e a última teria ocorrido em tempos históricos, entre 7.000 e 2.000 anos atrás, segundo os cientistas. Pouco se sabe sobre este vulcão, porque sua posição nas profundezas do Matirreno torna os estudos muito mais complicados. Nos últimos anos, no entanto, surgiram novos estudos que despertaram grande interesse entre o público e os aficionados por vulcões. A profundidade que este vulcão está localizado dificulta a instalação de um sistema de monitoramento subaquático. Pouco se sabe sobre seu nível de explosividade. Os vulcunólogos, no entanto, indicam que é improvável que uma erupção explosiva possa ter efeitos direto nas costas próximas ao vulcão, gerando até um tsunami. A grande diferença com a recente erupção do vulcão do Pacífico é que ocorreu a uma profundidade muito rasa. E a cratera do Marcelli está localizada a uma profundidade de 500 metros. E o enorme peso da coluna de água evitaria consequências como a vista no dia 15 de janeiro de 2022, no caso do vulcão Tonga. Em caso de erupção submarina, segundo o ING, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcunologia, o único sinal à superfície seria água fervendo ligada à desgaseificação e flutuação de material vulcânico, que ficaria em suspensão por algumas semanas. Como aconteceu com a erupção de 10 de outubro de 2011 ao longo da ilha de El Hierro, nas Ilhas Canárias. O risco associado a possíveis erupções submarinas é, portanto, extremamente baixo. Indica novamente o INGV. E uma erupção com profundidade superior a 500 metros, provavelmente, envolveria apenas um desvio temporário das rotas navais. Segundo os vulconólogos, uma erupção do Marcelli não seria capaz de gerar um tsunami diretamente. As ondas do tsunami poderiam, no entanto, ser geradas pelo colapso de uma parte da estrutura vulcânica. Basicamente, a possibilidade de um enorme deslizamento submarino durante a atividade vulcânica não pode ser descartada. Deslizamentos submarinos são, de fato, capazes de gerar ondas de tsunami, de acordo com os especialistas. Não pode ser excluída a possibilidade de setores desse vulcão se desestabilizarem e entrarem em colapso no caso de deformações induzidas pela subida de quantidades significativas de magma. Ao mesmo tempo, no entanto, não há evidência de que isso tenha acontecido no passado. Então, gente, é, mas o gigante submerso que pode causar bastante estrago chama a atenção dos cientistas, que dizem que, aparentemente, é complicado, não é possível, talvez sim, talvez não, de acontecer um rompimento ali do seu cone e produzir um tsunami. Mas nada disso pode ser afirmado, porque quem manda nisso aí ainda é Deus, é a natureza. Então, a esperança que nós temos é que ele se mantenha tranquilo por mais uns milhões de anos, sem causar nenhum tipo de catástrofe da natureza, né, pessoal? Vamos ficar de olho nas notícias, como eu sempre faço e digo, e mais novidades eu compartilho com vocês nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos!